Exclusiva! DJ Cobra Divulgações, DJ PS original, o rei das exclusividades. A única notícia minha que você vai ter é que eu já tô de aliança no dedo, enquanto tu tá aí, deixe teu desespero. Chorando por uma boca que não é mais sua, implorando por amor qualquer na rua. Sempre te falei pra você cuidar de mim, mas você sempre não estava aqui. Hoje dei a volta, por cima, deixei de ser aquela menininha. Agora eu sou mulher e vou seguir a minha vida, quem pode ficar aí? Exclusiva! DJ Cobra Divulgações, DJ PS original, o rei das exclusividades. Vai me ver nos braços de outro cara, aí vai ver que não tem mais jeito. A única notícia minha que você vai ter é que eu já tô de aliança no dedo, enquanto tu tá aí, nesse teu desespero. Chorando por uma boca que não tem mais sua, implorando por amor qualquer na rua. Eu sempre te falei pra você cuidar de mim, mas você sempre não estava aqui. Hoje dei a volta, por cima, deixei de ser aquela menininha. Agora eu sou mulher e vou seguir a minha vida, quem pode ficar aí? Quem pode ficar aí? Quem pode ficar aí? PS original, o rei das exclusividades.